O recado do telespectador é nesse minuto, é verdade aqui ó DDD 3399111443 Seu recado chega aqui ó, no telão do BG Era pra chegar Chegou Bota O Valberto tá fazendo investimento aí, ele é forte Boa tarde na paz de Jesus, na doce paz de Jesus Tá achando o que? Ah, doce paz de Jesus Se paz a mais doce, me deres gozar O outro tá dançando Não é pra dançar não, Lamonê, isso é pra ficar triste É compenetrado, triste não, compenetrado Boa tarde na doce paz de Jesus, Nicomete Boa tarde, Penha Estamos todos os dias ligados no BG, o melhor jornal da tarde Viu né, Saulo? Você viu aí o melhor jornal da tarde A noite é você, Saulinho Calma, Saulinho MGR Record é bom demais Manda um abraço pra Maísa E pra todos os telespectadores Você anota mil Ó Mil Balança Fabriciana, ela pediu Balança Fabri Viva Fabri A Gisele tá aqui pertinho Depois você vem aqui, Gisele, fazer a foto comigo, minha filha A Gisele que representa Fabri também Oi Nico, sou o Daniel Sou muito seu fã Acompanho seu programa todos os dias Sou daqui de GV Barro de Ludes Nico, você anota aí, Lamonê Agora quero ver você falar É mil É mil Eu sei o que Já falou lá em cima Um trilhão Eu sabia Um trilhão Eu sou mesmo Eu sou isso aqui mesmo Tamo junto Falando Daniel O outro Daniel Ô Daniel, você não tá mandando mais o áudio no Instagram? Fifi Chame Nicomécio Felipe Nicomécio Felício, rapaz Próxima O Gabigol gosta O Júnior vem aqui Toda hora te ouvir o áudio O Júnior gosta, né? É, não tem nada pra fazer esse diretor, não Boa tarde, Nico Você é a alegria da nossa telinha Ah, que é isso Tem dia até que a gente não tá muito bem, não Como é o caso de hoje, né? A gente fica triste, né? É, perder amigo assim Mas a gente vai aqui Tentando levar a alegria do Senhor A nossa força Que Deus abençoe seu dia Junto com toda a sua equipe de trabalho Que Deus ilumine todos nós Amém, Enilce Enilce Poderia ser Eunice, né? Mas é Enilce É, Enilce Seu nome é difícil também Eu prefiro Nicomécio Oi, Nico Tudo bem? Aqui é o Enzo de Patinga Enzo é um nome muito procurado nos cartórios Enzo Gabriel Nicomécio Felício Felício Não é Felipe, não Enzo Gabriel Nicomécio Felício Gael Também E agora Bernardo, né? O menino Bernardo Que é um nome procurado aí também Todo mundo quer ir colocar o nome do filho de Nicomécio Dizem que no cartório tá assim Aí, ó O diretor O melhor diretor de todos os tempos O nome do filho dele Vai chamar Nicomécio Quando que vai ser mais ou menos seu filho vai nascer, meu filho? Se for menina vai ser Nicomécio É uma homenagem a mim Obrigado, diretor Todos os dias eu e minha avó Helena Assistimos seu programa Manda um abraço pra mim e pra minha avó Seu programa é nota mil Todos os dias estou aqui assistindo o seu programa Aí sim, Enzo Beijo na vovó Ontem foi dia das vovós, né? É, eu vou te falar Próxima Boa tarde, Nicomécio e chocolate Tinha um tempão que vocês não falavam esse negócio de chocolate Começou isso de novo, é? Ó lá Boa tarde, Nicomécio e chocolate Na hora do amor sempre assistimos o melhor jornal com apresentador e equipe Que são nota mil E sem esquecer do Lamonier Misericórdia Sumo não vale nada não, gente Misericórdia Elias e Gilene do Atalaya, GV Você é um chocolate amargo, Lamonier Duro de aguentar, viu? Bota Aí, ó Aí, diretor Só que você está estudando isso aqui é o quê? É outono? Com as coisas Nossa, então Nicomécio é um negócio, Nicomé? Invi Aí Outono é sempre igual As folhas caem Eu fico tentando lembrar dessa música pra saber quanto que é outono Nós estamos no inverno ainda, então, né, diretor? Olha lá A folha caiu O que que é isso? É IP rosa? Vamos lá É IP rosa, lá Boa tarde, Nicomécio e a beleza do IP de pedra Só podia ser IP rosa, né? Né, apresentador IP de pedra Corrida de estilo de periquito Lugar de pessoas lindas Professor Marcelo Paixão Lugar de pessoas lindas Onde eu também morarei em breve É, só mora gente linda lá, fi O que é que eu estou fazendo aqui, então, hein? Aí, Marcelo, tamo junto É o professor Marcelo Boa tarde, Nico Aqui é a Andresa 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 Com S Andresa Minha mãe é sua fã E como é que é o nome da sua mamãe? Tá lá embaixo, calma Ela ama seu programa Manda um abraço pra ela Aí, o nome dela é Ruth Mamãe Diz ela Nós te amamos João Miguel E Maria Clara E a Andresa Viu? Dona Ruth Eles amam a senhora E eu fiquei sabendo que a senhora é minha fã Eu amo a audiência da senhora também É verdade